Em cima da trinca Isso aqui vai reforçar, tá? E aí a trinca aqui, ela não vai ter mais ação Porque o produto é elástico américo E nós estamos estruturando com essa manta Qualquer lugar que tiver trinca Tem que aplicar a manta Fala galera, Denis do canal WDC Pintura e Efeito Pra mais um vídeo daquele jeitão, ó Foguetão, tá vendo aí o cenário novo? Estamos fazendo uma ação aqui Ajudando um amigo nessa laje aqui Que tá com muito vazamento Devido ao telhado que tá todo furado, tá bom? Esse telhado aí nós vamos dar um produto Pra ele também tá reparando esse telhado aí Mas você que tem problema de laje Principalmente aqui, ó Laje fissurada e com trinca Primeiramente a gente faz o que no piso todo? A gente entra com elastamente smart resina, tá? Todos os produtos vão estar na descrição do vídeo Pra tá apresentando pra vocês aí, ó Primeiro eu vou dar uma demão na laje toda Se tiver algum tipo de barulho Tamo na beira de uma pista aqui, tá galera? Toda hora passa carro, ônibus, caminhão Ó, vamos fazer isso aqui em toda laje, tá? Pra quê? Isso aqui vai entrar nas micro fissuras E já vai impermeabilizar, tá? E ela também vai agir como um primer aqui pra mim Então vou aplicar isso tudo aqui E vou ensinar pra vocês Como é que a gente trata essas trincas em fissura aqui Pra vazamento o que, mozão? Nunca mais! E outra coisa, foi feita a limpeza completa dessa laje, né mozão? Dá pra ver, né? Que a laje tá limpa, né? Foi o entrado com a VAP aqui Aquelas máquinas de pressão, né? E lavamos tudo aqui Então vou fazer um tratamento completo aqui Pra nunca mais ter vazamento aqui Rio de Janeiro tá gostosinho, galera Olha aí, ó Debaixo da telha Olha como é que a gente tá É, ó Vou tá utilizando aqui o elastamento de cimento elástico, tá? É um produto bicomponente Vem a resina, tá? 2, 4, 6, 8, 10 sachezinhos desse E vem o cimento, tá? É, componente A e componente B Ele serve tanto pra áreas molhadas, né? Lagos, artificiais, piscina, laje, telhado, parede, muro de arrima Onde você quiser aplicar esse produto Ele é top de linha, tá? O diferencial dele é que ele é um produto sem trinca, tá? Ele é uma manta líquida cimentícia, tá? Ele vai ficar líquido aqui, né? Quando a gente aplica que ela seca Ela vira uma borracha e fica desse jeito aqui, ó Que a representação da foto tá mostrando, tá? Pressão positiva, negativa, suporta tudo Então vocês vão ver aqui Eu aplicando o produto E vou bater aqui com o auxílio da mozão É bom vocês terem um batedor, tá, galera? Pra que o produto misture bem E não deixe nenhum grume Se caso você não tiver Você comprando essa haste aqui E até com a furadeira você consegue acoplar E tá fazendo a mistura correta do produto Bate ele aí pelo em cinco minutinhos Deixa descansar pelo menos dois, tá? Pra ele decantar normalmente E eu vou trazer uma aplicação Pode ser aplicado na trincha e no rolo Aqui nós vamos usar dos dois jeitos Porque tem parte da laje, se você observar Que é mais grotesca, tá vendo? Então aqui o rolo não pega Essa parte aqui já é uma parte mais tranquila Dá pra fazer no rolinho Então aqui a gente vai dar as duas opções pra vocês Beleza? Então vai acompanhando aí que eu vou bater o produto E tem cores, Muzão? Tem cores Essa cor que eu vou estar utilizando é uma cor cinza Ela tem cor marfim Se não me engano tem cor azul E se eu não me engano tem cor branca E tem o transit também Que é pra quê? Pra uma área mais transitável Aqui como um amigo anda pouco aqui em cima Vem mais pra fazer manutenção na caixa d'água, etc A gente não vai estar aplicando o transit Mas se for um lugar que você faz churrasco Tem área gourmet Aplica o elastamente transit que lá tem também E onde encontra esse produto, gatinho? O produto encontra no site www.escutoveio.com E se você ainda quiser comprar com o meu cupom de desconto Ainda vai ter um desconto top pra vocês Que é o WDC050 Vamos lá galera, ó Iniciar aqui a aplicação Primeiro a gente vem fazendo o quê? Os cantinhos, né? Faz todos os cantos, ó Principalmente sobe um pouquinho aqui Pelo menos, ó De 5 a 10 centímetros, tá? Aplicando o produto O produto é dessa forma mesmo, tá? Ele tem essa cor Na hora que ele começa a secar Ele muda a tonalidade Tá vendo a trinca aqui bem grande? Eu vou ensinar vocês a tratar essa trinca aqui, ó A gente aplica o produto Tá bem aplicadinho, ó Na trinca Tá acompanhando aí, ó Trincona, que bonito, ó Bem, ó A gente vai aplicar E vamos botar uma manta aqui Eu vou estar mostrando pra vocês A manta que vai ser aplicada aqui Apliquei o produto, ó Agora a gente vai entrar com a dry manta O que é a dry manta? Isso aqui, ó Todos esses produtos vêm de lá No site do Escuto Velho, tá? Aqui você vê Não deixa a manta enrugar, tá? Vai aplicando ela bem tranquilinha aí Em cima da trinca Isso aqui vai reforçar, tá? E aí a trinca aqui Ela não vai ter mais ação Porque o produto é elastomérico E nós estamos estruturando com essa manta Qualquer lugar que tiver trinca Tem que aplicar manta Ah, eu tenho trinca na laje toda Então você vai aplicar manta na laje toda É dessa forma que funciona Agora o que é que eu faço, ó A gente vem aqui, ó Não deixa enrugar não, tá? Ó Aplicando, ó Bem encharcadinho o produto, ó Dessa forma aqui, ó Enrugou você dá uma puxadinha, tá? E aqui vai colando Sempre puxa Se enrugar você sempre vai tirando Vai esticando ela, ó Tá vendo como é que ela vai ficando bem esticadinha? E ela cola Apliquei em cima E apliquei embaixo Aí fizemos o quê? Um sanduíche aqui, ó E a trinca, se você perceber Que a trinca tá no meio Essa trinca é tão exposta Que dá pra ver ela Então onde tiver trinca Eu vou fazer esse processo E aonde não tiver A gente só vai aplicar o produto, tá? Como eu falei Estamos na beira da pista aqui Toda hora vai ter barulho Mas eu tenho que trazer esse passo a passo Pra vocês mesmo com barulho Beleza, galera? Então vamos fazer isso aqui Daqui a pouco eu volto Vamos lá, ó Fizemos os cantos Agora o que a gente faz, ó Quando a laje é lisa As partes lisas O que a gente faz? Dá pra aplicar no rolo, tá? Lembrando que essa aqui é a primeira demão O produto daqui uma hora Ele seca, tá? E a gente vem aplicando a segunda demão Beleza? Então eu vou aplicar ele aqui, ó E vocês vão acompanhando As demãos É sempre cruzada Deu na vertical Horizontal Pra que fez todos os poros da laje E olha como já vai ficando aqui É, tá muda, né? Olha aí, galera Pede duas horinhas, né? É, pede uma horinha, né? O tempo de cura Tem que secar A gente tem uma demão e outra Mas aqui com Duas horinhas Você já pode estar Eu gosto de deixar duas horinhas, tá? Eu não gosto de uma hora Porque fica muito puxa ainda Então a gente aplica com duas horinhas Depois, ó Olha aí Já tô na segunda demão, tá? Aí agora aqui é pra finalizar A gente aplicou a dry manta Só onde tinha trinca e fissura Você vê que essas partes aqui Não tem fissura, tá? Tem porosidade da laje E aqui no caso dele Tem uma cobertura também, né? De telha, né? Que a gente vai até Fazer esses tratamentos aí Desses buracos todos também, tá? A gente vai tratar com o produto aí Vai ser No próximo vídeo A gente vai mostrar aí Você que tem problema de buraco Na telha Você que tem telha furada Ainda mais um telhado bem grande Compensa fazer o passo a passo Que nós vamos dar aqui Então aguarda esse passo a passo aí Que a gente vai estar trazendo pra vocês Então aqui agora é o seguinte Vou aplicar a segunda demão em tudo E vou trazer uma finalização top pra vocês Finalização do trabalho, galera Olha aí Laje toda impermeabilizada, tá? Onde tinha problema de trincas e fissura Foi aplicada a dry manta E a mozão tá mostrando aí Com requinte de detalhe, tá? Tem mais ou menos Umas duas horas que eu terminei, ó Tem algumas partes que a gente A gente ainda pode estar andando E outras partes que ainda tá secando Devido a que isso é uma área coberta, né? Até demora um pouco mais a secar Se fosse uma laje que o sol Tivesse batendo em cima Já estaria seca Olha aí, mozão, mostrando tudinho pra vocês Olha aí Top de linha Muito grande A laje bem grande Até aquela ponta lá Tá tudo impermeabilizado, galera Tudo Tudo, tudo, tudo Tá tudo Show de milhão Show de milhão É isso aí, galera Não deixe de agradecer Se tá like no canal Compartilhe o vídeo Se inscreva E não deixa de apresentar esse vídeo aí Com um amigo teu Que tá com problema de umidade Na laje Pelhado Mundo Tio Qualquer tipo de superfície E essa laje ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera Tchau 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 Tchau